Salve a bandeira brasileira, o nosso pavilhão nacional Suas cores são bonitas, até demais, vale a pena ser de um país tropical Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Tenho certeza que sou brasileiro, com isto eu me sinto feliz Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Tenho certeza que sou brasileiro, com isto eu me sinto feliz Salve a bandeira brasileira, o nosso pavilhão nacional Suas cores são bonitas, até demais, vale a pena ser de um país tropical Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Tenho certeza que sou brasileiro, com isto eu me sinto feliz Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Tenho certeza que sou brasileiro, com isto eu me sinto feliz E com o meu filho, eu sou brasileiro E com o meu filho, eu sou brasileiro O país corre, ouro, que vai fazer um país tropical Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país A minha bandeira brasileira, o nosso pavilhão nacional Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Tenho certeza que sou brasileiro, com isto eu me sinto feliz Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país Verde, amarelo, azul e branco, que apresenta o nosso país